A gente também trabalha com dublagem, e eu estou falando com a Bela, oficial. Como é que foi esse convite? Como é que foi dublar a Bela, da Bela e a Fera, gente? Não, foi muito legal, foi muito legal. E assim, por incrível que pareça, né, Coisas da Vida, né, a Bela e a Fera sempre foi meu filme da infância favorito, assim, né. Tipo, daqueles que a criança, a fita arrebenta de tanto que acaba e bota de novo, acaba e bota de novo, né. Então, enfim, eu com 19 anos fiz meu curso de dublagem no Rio, na escola do Cláudio Galvão, com a Flávia Sadi, foi minha professora, e me formei lá. E na época eu comecei a trabalhar já, fiz algumas coisinhas, alguns pequenos trabalhos no Rio de Janeiro. E só que acabei parando por muito tempo, porque vim pra São Paulo por conta do teatro musical, e aqui fiquei por muitos anos. E aí, enfim, são mercados diferentes, assim, né. Então, eu tava começando no Rio, mas aqui em São Paulo era um outro universo, e eu não conhecia nada, nem ninguém aqui, dessa área de dublagem. Então, eu acabei focando no teatro musical durante muitos anos e me afastei da dublagem. E aí, um belo dia, assim, do nada mesmo, do nadão, me ligaram da TV Grupe, que é o estúdio aqui em São Paulo, que é responsável pelas dublagens da Disney, me perguntando se eu queria fazer um teste pra um longa. Assim, eles não dão informação nenhuma, né. Então, eu falei, teste pra um longa? Tá bom. Eu sabia que eles eram no estúdio da Disney. Aí, pensei eu, meu Deus, tá pra sair o filme da Belha-Fera, live action. Será que tem alguma coisa a ver? Aí, perguntei, ah, sabe qual é o longa? Não, não podemos falar, tá bom. Mas fui, lógico, né. Então, tinham me indicado, por conta do meu trabalho, no teatro musical. Porque era uma personagem que precisava cantar e falar, né, no filme. Então, de uns anos pra cá, a Disney tem seguido essa política de não ter dois dubladores pra mesma personagem, né. De ser uma única voz. Fica até melhor, né, Diúlio? Eu, como espectadora, prefiro. Eu também, né. Tipo, você percebe quando são vozes diferentes, né. Tem um estranhamento. Então, de uns anos pra cá, eles têm feito dessa forma. Então, eles têm começado a chamar, nesses casos, né, mais as pessoas de teatro musical. Porque sabem que são atores e cantores. Nem todos são formados em dublagem, mas tem essa facilidade, né. Então, eu fui indicada, junto com várias outras cantrizes de teatro musical, que tinham perfil. Beleza. Eles nem sabiam qual era formado em dublagem. Nossa. E aí, eu cheguei lá, vi que era a Bela Fera quase, tive um AVC. Caramba. Como é que foi, em chegar lá e descobrir, a Bela é a Fera? Foi, foi, né, quase desmanhei, gente. Tipo assim, fiquei muito nervosa. Tipo, muito nervosa. Mas aí, beleza. Respirei, falei, ok, vamos lá. Você vai conseguir. E como é que foi esse teste? É cantar? Foi só cantar ou foi dublar ali junto? Como é que foi? Foi, nesse caso, foi só cantado. Foi. Foi só cantado. Eles escolheram uma música que não era conhecida do público ainda. Uma das músicas originais do live action. Sim. Então, eu tive que aprender na hora a música. E cantar, e gravar. É tudo assim, de supertão. Ó, tá aqui a música, grava. Eles te ensinam, assim, frase a frase, você aprende umas duas, três frases e grava. Aí, você aprende o ré, grava. E assim, o que a gente faz, assim, em dublagem cantada, né? A gente não recebe nada com antecedência. É tudo na hora. Então, você também tem que ter uma habilidade de rapidez, de aprender, pegar rápido, porque senão você não consegue, né? Meu Deus, Júlia. E eu pensava que mandava por e-mail, ó, tô te mandando por e-mail aí a música, a partitura, grava aí e vem pronta. Porque eles têm um, é muito sério essa coisa de sigilo, né? Sim. Porque antes de estrear nos cinemas e tudo, esse material não pode fazer de jeito nenhum. Então, eles têm uma política de sigilo muito rigorosa, né? Então, é isso. Eles não falam nem qual é a obra que você tá indo fazer teste. Você chega lá, você não recebe nada antes. Você chega no escuro mesmo, aprende na hora, grava na hora, tudo assim. E eu imagino a emoção quando você, quando começa o filme, você vai pro cinema e se ouve. Como é que foi, Júlia? Cara... A primeira vez. Foi emocionante mesmo. Foi a realização de um sonho, assim, que além de ser velha-fera, que é uma história, uma personagem que eu tenho, né, muito apego, afetivo, né? Eu, desde criança, que eu sempre tive o sonho de dar voz pra uma princesa da Disney, tipo assim, né? Eu, né, como toda a maioria, né, das crianças nascidas nos anos 90, né? Tiveram a infância regada de Disney e filmes da Disney. E eu que amava cantar, sempre amei esse repertório. Eu lembro uma vez, quando eu era pequena, que eles no Disney Cruise, gente. Disney Cruise, né, baú, eles aí eu tirei do baú. No Disney Cruise, eles fizeram uma, é, um projeto lá de, mande seu, mande sua fita gravar com a sua voz, grave uma música, porque eles estavam fazendo uma seleção pra a pessoa que ia dublar a filha da Ariel no filme da Pequena Seria 2, que tem a Melody, né? Então, eles fizeram essa campanha, assim, das crianças mandarem suas fitas, cantando porque eles queriam uma criança, né? Pra ser a dubladora da personagem. Eu lembro que eu fiquei enlouquecida, eu fiquei enlouquecida, eu infernizei a vida da minha mãe, sabe? Tipo, mãe, eu quero mandar, eu quero mandar, eu quero mandar. Enfim, acabou que a gente mandou, foi porcaria nenhuma. Porque, coitada, ela também trabalhando pra caramba, tem coisas da vida, demandas. Não mandamos, mas assim, sabe? Eu acho que desde pequena que eu tinha esse chamado, assim, esse sonho, essa vontade. Então, foi muito emocionante. Caramba, Julia. Yeah. 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 Obrigado,享受. Yeah. mean,ика a הא, a product, e-mail. Yeah.